Música A celebration, natcho dhannadhan, music bajāo gai dho yeh sab se A celebration, natcho dhannadhan, music bajāo gai dho yeh sab se A celebration, natcho dhannadha needed to be done A celebration, natcho dhannadhan, music bajay dhedga dhannadhaュ gai dhannadindhi Rajya adhaun na yawenigu gai dhannadhaade day Rao É a invidência, o que é a referência? Vá no jaháza ou no truque? Hoje a party é o meu lado de hoje. Hoje a party é o meu lado de hoje. Diga-me-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví. Diga-me-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví-ví Tchau, tchau.